Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E hoje eu tô aqui pra poder fazer a retrospectiva com tudo que eu li Mais os melhores livros de 2019 Sim, dessa vez eu vou fazer tudo junto Porque eu sempre faço um vídeo separado só pros melhores livros do ano Porém, como em 2019 eu fui uma vergonha Chame a me, e eu li pouquíssimo Não fazia sentido eu fazer esse vídeo separado Porque são poucos os livros que eu vou mostrar que eu li no ano E também são poucos que entraram por favoritos Porque eu li pouco, né? Então não faz sentido eu ter colocado um monte de favoritos Então eu decidi fazer tudo no vídeo só E não ficar rolando muito pra esse vídeo não ficar gigantesco Então, vamos aos números Eu li 11 livros 2 quadrinhos, incluindo 1 releitura 4 mangás de volumes únicos, incluindo 3 releituras De séries de mangás terminadas, foram 9 volumes, incluindo 4 releituras De séries de mangás em adeamento, foram 20 volumes, mais 1 releitura De séries de mangás iniciadas, não teve nenhum Porque todas as que eu comecei, eu li mais de 1 volume E de contos bar novelas, eu li 8 Totalizando então 55 leituras Sim, só isso Basicamente foi metade do que eu tinha lido em 2018 Eu fiquei bem triste com isso, porque eu achei que só tinha a melhorar E que eu ia, né? Conseguir ler mais ainda E em 2019 foi exatamente o contrário E eu entendo que foi culpa minha, não foi culpa dos livros Eu começava muitos livros e não conseguia dar continuidade Eu lia de primeiro capítulo, então era super interessante Mas eu parava de ler e era culpa minha, sabe? Eu não conseguia me concentrar, não sei explicar Ano passado foi realmente bem complicado Foram poucos os livros que conseguiram Apesar de eu estar nesse momento Me prender ao ponto de eu conseguir terminar o livro Então, os que entraram nos favoritos são, tipo Milagrosos, vamos dizer assim Porque em 2019 foi um ano realmente bem complicado pra mim No quesito dos livros Mas acho que pra todo mundo foi um ano meio difícil, sabe? Eu espero que 2020 seja melhor e que eu consiga ler bastante Porque eu fiquei muito triste quando eu fui olhar E eu tinha lido tão pouco Eu sei que leitura não é quantidade, sim qualidade Mas eu realmente queria ter lido mais Porque eu poderia ter lido mais Eu conseguiria ter lido mais se eu quisesse Mas muitas vezes eu acabei priorizando outras coisas Fora os livros E eu quero que 2020 seja bem diferente nesse quesito E eu fiz umas coisas legais em 2019 Também não tenho que dizer que foi um ano péssimo Mas eu acho que nas leituras eu posso melhorar bastante Mas é isso aí, né gente? Não tem mais o que dizer Vou parar de enrolar e vamos a tudo que eu li em 2019 Vamos ver então com os 11 livros O primeiro foi o Ralph White, da Sally Green Que é o segundo volume da trilogia do Ralph Badge Que eu finalizei agora em 2019 Porque eu tinha começado ainda em 2018 Mas não cheguei a terminar A Princesa Salva Si Mesmo, neste livro Da Amanda Love Lace Que eu li pelo Kindle Unlimited Samantha Sweet, Executiva do Lar, da Sophie Kinsella Que eu também li pelo Kindle Unlimited A Bruxa Não Vá Pra Fogueira, neste livro Da Amanda Love Lace também E que eu também li pelo Kindle Unlimited Hyperbole and the Half, da Ellie Brosh A Alisa de Brett, da Lori Nelson Spilman As Mil Parts do Meu Coração, da Colin Hoover Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios Do Marçal Aquino Eat a Coisa, do Stephen King O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay Que eu também li pelo Kindle Unlimited E por último, mais ou menos importante Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes Que eu também li pelo Kindle Unlimited De Graphic Novas, barra quadrinhos Eu só li dois Que foi o Desconstruindo Una, da Una Que eu li pelo Kindle Unlimited E o Nimona, da Noelle Stevenson Que foi uma releitura De mangás de volumes únicos, eu li Só você pode ouvir do Otsuishi e do Hirokyo Hara E Feridas, do Otsuishi e do Hirokyo Hara também Que foram duas releituras Li também o Tom Sawyer, do Shin Takahashi Que também foi uma releitura E por último, mais ou menos importante Eu li o Joy, da Etsuko Totalizando os quatro volumes únicos Agora vamos para a série de mangás Começando com as terminadas Eu reli o Cão Que Guarda as Estrelas E o outro Cão Que Guarda as Estrelas Os dois, do Takashi Murakami E reli também os 5 centímetros por segundo Volume 1 e volume 2 Do Makoto Shinkai e da Yukiko Seiki Li também o volume 10 e o volume 11 Do Yolai em April, do Naoshi Arakawa E li o volume 6, o volume 7 E o volume 8, do Pluto, do Naoki Urasawa Do Osamu Tezuka e do Takashi Nagasaki Totalizando os nove volumes das séries terminadas Agora das séries de mangás em andamento Eu li o volume 1 e o volume 2 Do Tokyo Ghoul Re do Suishida E eu reli esse primeiro volume Agora no finalzinho de dezembro Porque eu pretendia da continuidade a série Ainda em 2019 Porém não deu tempo Porém vou continuar ela agora em 2020 Li o volume 1, o volume 2 E o volume 3 Do Otakoi da Fujita Li o volume 13, o volume 14 O volume 15 E o volume 16 de Islendanki do Takahiko Inoue Li o volume 15, 16 e 17 De Noragami da Dashitoka Li o volume 1, o volume 2 O volume 3, o volume 4 O volume 5 E o volume 6 do The Promise Neverland Do Kaiyushirai e da Pozuca Demiso Li o volume 1 e o volume 2 Do Furifura da Yosaki Saka Totalizando então os 20 volumes lidos Mais a releitura do Tokyo Ghoul Re volume 1 De séries iniciais como eu disse não teve nenhuma E de contos bar novelas foram Alfilares da Sally Green Universos Afins da Rainbow Ravel Sabor da Maré do Eric Novello O Natal dos Neves da Ray Tavares Loucuras de Carnaval da Clara Alves Café, Panetone e Magia da Ana Cristina Rodrigues Escrito em Algum Lugar do Vitor Martins E Ego da Aline Bay E tirando o primeiro Todos os outros eu li pelo Kindle Limit Totalizando então as 55 leituras que eu fiz em 2019 E agora eu vou mostrar as melhores leituras de 2019 E eu separei um top 5 Mais duas menções honrosas Fora o quadrinho também né Que eu sempre coloco E a questão é que Pra vocês verem Foi um ano tão atípico Que eu consegui colocar na ordem Tipo do quinto até o primeiro Pra vocês verem Eu nunca consigo fazer essas coisas Porque tem tantos livros Que eu acabo né Colocando sem ordem específica Mas dessa vez está Então eu vou começar com O Muito Bom Até o Melhor do Ano Que se você acompanhou né O canal esse ano já deve imaginar quais são Mas enfim Vamos começar então Com as menções honrosas Eu quero falar do Half-Wide da Sally Green Que não entrou no ano passado Porque eu não tinha finalizado E não entrou nesse ano Porque eu só terminei de ler Não tinha né Lido todo esse ano Então eu acabei colocando ele Aqui na mesma hora Porque foi uma leitura Que eu amei Mas eu não dei continuidade No terceiro livro Então foi uma leitura muito boa Mas que ficou meio Pela metade Ficou começando um ano Terminei no outro Inclusive isso é muito esquisito Pra mim Eu prefiro começar o livro Terminando ele no mesmo ano Mas enfim Faz parte da vida Não é mesmo Porém isso não modificou em nada O meu amor por esse livro Foi sensacional Sério Eu tinha colocado aqui Como mais honrosa Porque ele se destacou Bastante nesse ano Pra mim E o segundo e último livro É o Peso do Pássaro Morto Da Aline Bay Que ele não está No top 5 Mas que foi um livro Muito bom Que marcou bastante O meu ano de 2019 Foi uma leitura Muito forte E foi um livro Que eu não tinha Indo ler Com grandes expectativas Apesar de ter visto Muitas pessoas falando bem Foi um livro Que ainda assim Conseguiu me surpreender Ele é muito diferente Foi considerado Uma das leituras Mais diferentes Que eu fiz esse ano E ele me prendeu muito Tanto que eu li muito rápido Mas isso não significa Que foi um livro leve Porque ele é bem pesado Então assim Eu recomendo bastante Foi uma autora Que eu acabei conhecendo Assim meio aleatoriamente E que acabou me surpreendendo Vou ficar de olho E o quadrinho do ano Foi Desconstruindo Una Da Una E ele não está aqui Só porque ele foi A única leitura Sem ser releitura Mas porque ele realmente Foi sensacional Foi uma das melhores Leituras do ano Não só contando Como quadrinho Mas como leitura mesmo No geral Eu acabei ficando Muito mexida com ele E eu tinha lido ele Pouco tempo que eu tinha lido Pessoal e Morto Que foram duas leituras Muito pesadas Mas que Sei lá Me ensinaram bastante Me tiraram da zona de conforto Me fizeram refletir muito Sobre muitas coisas Mas principalmente Sobre o papel da mulher Dentro da sociedade E como a gente é tratado E tudo mais Então Foram duas leituras Muito importantes Para mim esse ano E eu gostei demais Mas enfim Sem mais enrolação Vamos ao top 5 Dos melhores livros De 2019 Em quinto lugar Ficou As Mil Partes Do Meu Coração Da Colin Hoover Que foi um livro Que eu gostei demais Sério Assim Perto dos outros Foi o que mais ficou Tipo Fraquinho Vamos dizer assim Porque os outros Acabei gostando mais ainda Só que esse livro Acabou mexendo bastante Comigo Ele trata de assuntos Bem sérios E eu acho que foi De uma forma muito interessante A autora sempre gosta De tratar assuntos Muito sérios Não é mesmo E eu achei que Esse livro ficou muito bom Eu sei que tem gente Que não gostou tanto Mas eu acabei amando Eu gostei muito Apesar do personagem Ter me irritado um pouco Ainda assim Eu gostei bastante Da história Eu gostei muito Do mocinho Que é estranho Porque eu não gosto Muito dos mocinhos Da Colin Hoover Mas esse aqui Eu acabei gostando bastante E sei lá Eu gostei porque É um livro diferente Sabe Porque ele foca Muito mais na família Do que no romance E se tratando de Colin Hoover É uma mudança muito grande Porque tem uma coisa Que a Colin Hoover Gosta de focar É no romance Então assim Nesse livro Eu achei que foi Tudo muito diferente E ele sensacional Ele olhou pra mim Na minha sensação Com É Assim Que Acaba Não em questão De acontecimentos Na história Mas de ser diferente Sabe Ele se destaca Dentro dos livros Da Colin Hoover É Assim Que Acaba Por ser um livro Redondo Muito bom Sabe Eu achei ele Sensacional E esse aqui Por ser diferente mesmo Por focar em outras coisas E não só no romance E ter personagens Muito interessantes E ter representatividade Foi um livro diferente Eu gostei demais Então Ele tinha que estar aqui Em quarto lugar Temos Samantha Sweet Executiva do Lar Da Sophie Kincela Foi um livro Que me surpreendeu demais Eu li pelo Quindolente Não vou poder mostrar pra vocês Mas eu quero ter sim Uma edição física Porque eu gostei demais Desse livro Ele foi muito legal Ele me surpreendeu Porque Ele Não foi só divertido Ele me fez refletir Bastante Sobre Essa coisa De trabalhar demais Não viver a sua vida E tudo bem A gente quer trabalhar Quer ter nossas coisas Mas não é só ter É ser É viver Sabe Ter experiências Também Então Eu achei muito legal isso A personagem Foi muito carismática Pra mim também E Então Por eu ter refletido Por eu ter me divertido E por ser um livro Muito legal Sério Me surpreendeu demais Foi uma surpresa muito boa Então acabou ficando Em quarto lugar Inclusive Eu quero a edição Antiga Porque eu li naquela edição Da capa azul Que tem no Kindle Limit Mas eu quero aquela Mais antiga ainda Que tem tipo uma bolsa Na frente Eu acho Porque eu gostei mais Daquela capa antiga Do que dessa mais recente Enfim Foi uma coisa aleatória De se dizer Foi Mas eu falei Entrando aí No pódio máximo Em terceiro lugar Temos Nova Chagaruara Do Mauro Lopes Esse livro Foi uma surpresa Tão grande Pra mim Eu também li ele pelo Kindle Limit Mas não foi Só tipo Ah vou ler esse livro Foi porque ele caiu Naquela tag Roleta Russa Imagina o meu cagasse Falei Ai meu Deus Um livro de terror Eu já li alguns livros de terror Mas nenhum deles Foi tipo Oh meu Deus Que livro Que cagasse Não sei o que Mas esse livro Eu ouvia todo mundo falando Nossa esse livro Que cagasse que eu tive Com esse livro Meu Deus não sei o que E realmente Eu acho que De todos os livros de terror Que eu li Que foram três Ele foi o mais sinistro De todos Mas eu achei sensacional É um livro que fala muito Sobre o mal Mas não só O mal tipo Sobrenatural O mal que tem Nas pessoas mesmo Então É um livro muito louco Gente Eu me surpreendi demais Eu fiquei muito feliz De ter caído na tag Da roleta russa Se a intenção Era ler uma coisa Que eu não fosse gostar Eu me dei muito bem Porque eu saí Da minha zona de conforto Que querendo ou não Eu não leio muito Livro de terror E me surpreendi Com uma leitura Muito boa Então assim Foi sensacional E eu gostei demais Em segundo lugar Temos A Alice de Brett Da Lori Nelson Spilman Eu li ele Durante aquele desafio Do primeiro capítulo Que você lê tipo O primeiro capítulo De vários livros E o que mais te prender Aí você continua E tudo mais Foi o caso desse Ele foi o que mais me prendeu Tanto que eu estava chorando No segundo capítulo Eu sempre lembro isso Porque Foi muito do nada Assim Eu falei Nossa Que livro E cara Esse me surpreendeu Em tantos níveis Foi tão sensacional A personagem Tão humana Ela se ferra tanto E você fica torcendo Para que A coisa dê certo Para ela Porque muitas vezes A autora podia ter ido Para o lado mais fácil Para que tudo se resolvesse Facilmente Mas ela não caía Ela sempre nos surpreendia E a gente pensava Que agora vai ficar Clichê E nunca ficava Porque A personagem Ela parece que está Aprendendo mesmo Como se estivesse vivendo Que nem a gente Sabe Ser de altos e baixos E principalmente baixos Então Cara Esse livro foi sensacional Eu amei demais E ele estaria em primeiro lugar Se eu não tivesse lido O que está em primeiro lugar Porque foi um livro Que ficou muito No meu coração E com certeza Eu vou querer reler E que eu gosto muito Desse sentimento Que ele passa De mãe e filha E de Ai Ele é sensacional Gente Não foi um livro perfeito Tá Ele teve alguns probleminhas Mas ele foi tão incrível Que eu acabei Dando ignorado Nos problemas dele Porque eu amei demais E em primeiro lugar Temos então Itchakoy De Stephen King Acho que todo mundo Já sabia Mas enfim Gente Eu amei muito esse livro E quando terminei de ler Eu tinha certeza Que ele seria O favorito do ano Era muito difícil Alguém passar ele E realmente Nenhum conseguiu Até porque Eu só li mais um livro Que foi Nova Jaguar Eu acho Acho que foi Então Não dá pra conseguir mesmo Porque por mais bom Que ele fosse Esse aqui Ele mexeu muito comigo Quando você lê um livro Muito grande Não tem muito o que fazer Você passa muito tempo Com aqueles personagens Então você acaba Se apegando a eles Eu acho que pra você Não gostar O livro tem que ser Muito ruim Tem que ser Tipo Muito fora do que você curte Pra você não gostar Mas assim Ler um livro tão grande Assim Que você não tá gostando Tanto dos personagens Eu acho muito difícil Sabe Então Eu acho que é muito importante Você fazer um livro grande Com personagens muito carismáticos Porque senão Não tem interesse Pra você querer continuar Sabe E é exatamente isso Que Stephen King faz Foi o que mais me surpreendeu Que eu mais gostei do livro Os personagens são muito bons São muito bem construídos São maravilhosos Eu amei vários Todos Todos são incríveis Mas Principalmente o Ben Gente Eu amei o Ben Ele é um chuchuzinho E cara Esse livro Ai meu Deus Ele não foi perfeito Tá Ele não foi perfeito Esse livro tem uma cena E exatamente um capítulo Bem complicado Dentro desse livro Tem Mas O importante é que Excluindo isso Vamos excluir Vamos pedir que não existe O livro foi sensacional E eu amei demais Então assim Esse dia que tá aqui Em primeiro lugar Essa é o It Eu li tudo isso gente Eu tô muito orgulhosa De mim mesma Pelo menos isso né Pelo menos isso Já que 2019 Foi um antão Fraco de leituras Eu li um livro De mais de mil páginas Arrasei Mas enfim Essas foram todas as leituras Que eu fiz em 2019 Mais os melhores livros do ano É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece de clicar no sininho Para receber todas as notificações E é isso aí Muitos beijos E tchau